Aê, naqueles pique porra, no pique da zona leste, tá de cá pacete aí, se não tiver coloca hein Vem a Paula, toma a Paula, vem a Paula, toma a Paula, vem a Paula, toma a Paula, com a xereca dando pala Esse é o GFDC, o Ofa do Mandela, o Ofa do Mandela Toma a Paula, 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 com a xereca dando pala Toma a Paula, toma a Paula, toma a Paula, toma a Paula, com a xereca dando pala Toma, toma, toma Dando pala, dando pala, dando pala Com a xereca, dando pala Pala já tomou muito pala dentro Deu hemorragia na sua buceta Chamou sua prima substituta Vulgo o nome dela é Vanessa Então vai Vanessa, rana buceta na minha cabeça Chupa a piroca que tu tem o dom Se ajoelha, bota a boca, vai! Chupa sem usar a mão Se ajoelha, bota a boca, vai! Chupa sem usar a mão Com a xereca, Dano, dano, dano Vai panessa, dando a buceta na minha cabeça Chupa sem usar a mão Tinha joelho, batata, boca, pai, pra quem usa a mão Esse é o GFDC, o alfa do Mandela E se é o GFDC, o alfa do Mandela E se é o GFDC, o alfa do Mandela O alfa do Mandela